Eu vendi, na Pernambucana, tecido para artistas famosos de Fortaleza, reconhecido nacionalmente. Eu vendi para peças de teatro no José de Alencar, temporadas de muito sucesso. Eu vendi. Alguns até... E os tecidos eram esses. Eu vendi palco, mentui, tapetá, lanter rola, você vê. Eu vendi para grandes artistas cearenses, tecido para peças de teatro famosíssimas por aqui na época, nos anos 80. E também vendi para o pessoal que era de palco, de música e, no caso, de teatro, Quinteto Agreste. Ei, Sr. Gonçalves, Sr. Gonçalves. É um musical de Fortaleza, que tinha peças de teatro, Braxadinho, que morreu há alguns anos também. Sr. Gonçalves, estou lhe cortando aí a sua... Liga. E qual é a sua sensação de voltar no túnel do tempo, sobre o tecido, você recorda? Às vezes a gente vai recuperando lembranças de uma atividade que, no caso, foi minha por mais de 20 anos, que eu trabalhei meus 30 e alguns anos para o começo, mas 20 anos por aí, desse tempo todo, foi tecido. Foi tecido. Também foi tecido. Depois foi a confecção e sapataria até me acusar. E agora tem aquela ali, jovem, jovãs... O que é o que eu estava falando, pessoal? Eu posso terminar? Não, não, eu estava falando, eu ainda sabe, isso aqui é bom andar em bicicleta, a gente se readapta e pronto. Nós estamos aqui participando, nós estamos participando aqui de um velho balancete. É, moçal, o balancete, como é que chama isso aqui? Balanço, aqui é balanço mesmo. Financeiro. Não, não sei não, é de grana. Aqui é um balanço mesmo de mercadoria. De mercadoria. É, a gente vai pagar para... Está ouvindo o balanço mesmo? Estou. O balanço é feito nessa para contar o que tem, é para planejar... Também para pesar também. Para saber o que é que precisa comprar. Para pesar também a mercadoria. Não, pesar não, aqui não é peso, aqui é metragem mesmo, certo? Ah, certo. Então, é para saber o que tem, o que foi feito e o que precisa ser feito, ponto seguinte. Certo. Planejamento. Certo, até o que ir, viu, pai? Faz parte. Até o que ir. Então, isso é o filme. Amor, obrigado.